Ora, muito boa tarde a todos. Estamos ao vivo e em direto. O meu nome é Filipe Carrera e estou em ótima companhia, para além de todos os participantes, a ótima companhia da Carla Rocha e nós gostamos de aproveitar este tempo, agora é semi-confinamento, não é confinamento, é semi-confinamento, para partilharmos algumas das nossas reflexões, porque ambos trabalhamos na parte de comunicação, como comunicar, eu mais a parte digital já há uns bons anos e a Carla é bem conhecida pela sua vertente de comunicação. E hoje vamos falar sobre trabalhar e socializar no pós-Covid-19, porque temos que nos preparar para uma nova realidade, há pessoas que falam do novo normal, mas será que é assim tanto novo normal, será que há tanta mudança? Eu iria, se calhar vou dar a primeira bola à Carla para ajustar a primeira bola e eu vou seguir. Já agora em termos de formato, o que a Carla e eu tínhamos pensado era fazermos algo muito interativo, não ser tipo um webinar chato em que estamos aqui a passar PowerPoints e a explicar uma série de coisas e depois deixamos no final 5 ou 10 minutos para as pessoas questionarem. A duração que temos máxima é de uma hora, por isso às 18 horas fechamos a loja, mas queríamos é de trabalhar em função das vossas questões, das vossas necessidades, das vossas solicitações, por isso depois até gostávamos que partilhassem, até principalmente através, por voz até era mais engraçado, mas de qualquer forma eu vou estar a vigiar o bate-papo, que também pode surgir no próprio Facebook Live. Por isso, Carla? Sim, sim, Filipe, concordo, deve ser uma ação interativa, nós refletimos sobre estas questões, mas estamos muito no terreno, na área da formação, principalmente no meu caso eu tenho uma academia chamada Falmento Comito Mais, mas independentemente da academia, tenho um laboratório de StoryLab, estou nas empresas e neste momento estamos numa fase nova, obviamente, quando esta pandemia apareceu eu pensei, oh meu Deus, vou ter que fazer outra coisa na vida, porque a formação agora, como a conhecemos, vai acabar, porque as empresas não vão investir em formação, estão todas um bocado com o orçamento bloqueado, mas depois ao fim, isto durou uma semana e aí, confesso, foi o pânico, achei, oh meu Deus, que modelo de negócio é que vai sair daqui? E tiro o chapéu a tantas empresas que foram tão criativas, porque realmente naquele momento, e se calhar ainda hoje, o modelo de negócio que tinham não era rentável, nós estamos todos a aprender a lidar com a crise e tornámos-nos criativos. Mas rapidamente passámos para o online, foi uma crise de nervos em adaptar o webinar, o que é isso de um webinar? E qual é a plataforma? Zoom, Teams, e foi o caos absoluto. E o que eu tenho aprendido é, todos nós temos a capacidade de aprender assim num ápice. Mas em termos de comunicação, e eu estou muito aqui nesta vertente de, por um lado, apresentadora de rádio, que sim, posso partilhar alguns desafios da rádio que toca a comunicação e que casa, de certa forma, com a comunicação remota, mas estou aqui também como formadora nesta área da comunicação, que agora é crítica, porque nós podemos achar, ah, já estamos a desconfinar. Não, nós temos empresas que vão ter os seus colaboradores a partir de junho, 20% da capacidade, isso é algo que vai durar seguramente até ao verão, e daquela que é a minha perceção de grandes empresas com quem trabalhamos, há empresas que já disseram, não, até janeiro nada vai acontecer, ninguém vai para as instalações, vamos todos continuar a trabalhar 100% online. Portanto, esta questão do remoto e as questões que o Filipe tinha sugerido abordar aqui, que tem a ver com a socialização, este receio também que nós podemos ter, porque há aqui uma dicotomia neste desconfinamento, que é, por um lado, temos pessoas que estão ávidas de voltar à sua rotina habitual, ver ainda cá à distância os seus colegas de trabalho e ter umas rotinas que se aproximam mais da normalidade, e outras pessoas que nem pensar, que não se sentem seguras, que têm familiares se calhar ao seu cuidado, que são população de risco, e tudo isto tem que ser respeitado, e como é que a sociedade se vai adaptar, como é que as empresas se vão adaptar, e este novo modelo de aprendizagem para todos. De repente, mesmo sem assistir a um webinar, todos estamos a ter formação nesta altura, não é? Porque nós próprios estamos a testar, a medir, de repente a formação faz parte do nosso dia-a-dia, acordamos para ter formação e vamos assim quase até à hora de deitar. Por isso, Filipe, acho que temos aqui bons tópicos de vamos ser uma sociedade mais consciente, em termos de pandemias e de vírus que andam por aí, de bactérias, que sempre habitaram a Terra, não é? Foram os primeiros seres a habitar o nosso planeta, mas que têm características obviamente especiais e agora de repente fizeram uma manifestação e nós estamos a sentir esse efeito. Mas é isto, é quanto tempo é que é necessário para criar um hábito, também é um tópico muito interessante, porque nós levamos dois meses a criar um hábito e agora estão-nos a dizer em todas as frentes, vá, deixem lá esse hábito agora, agora venham à rua, vá, venham consumir, venham passear à baixa, não é? Que é aquele recado que nos deixa o nosso primeiro-ministro. E de repente temos que voltar aos velhos hábitos. E como é que será a formação, como é que será o ensino em 2020, 2021? O que é que nós podemos esperar e o que é que as nossas empresas e as nossas pessoas podem esperar? Portanto, eu sei que temos pessoas aqui da área da formação, também podem dar o seu contributo, a Isabel Moça é uma delas, eu gostava de ter ido o Filipe também, com certeza, não é? Contribuições aqui muito ativas. Eu até quero pôr assim um bocadinho de polémica na coisa, porque assim que eu funciono, gosto de sempre pensar um bocadinho fora da caixa. E uma das coisas que toda a gente está a pensar, é que isto na realidade, o digital não é exatamente a mesma coisa, nós em termos presenciais era outra coisa, é mais contato. Agora, eu há anos que eu sou mesmo um dinossauro do digital em todas as vertentes. Porquê? Porque eu trabalho de forma remota desde 1994 e habituei-me a entrar em determinadas salas de reuniões e perceber que as coisas, as pessoas não estão a interagir da melhor maneira. Porquê? E principalmente com o advento de computadores portáteis, smartphones, de tablets, etc. Eu vejo, pode ter melhor tempo, até janeiro, via reuniões, em que as pessoas estavam lá fisicamente. É verdade. Mas, digamos assim, com a sua mente focada no ecrã em frente. Digamos assim, a interação habitual era alguém estar a fazer a apresentação do ponto de situação do seu departamento e os restantes estão a responder a e-mails, a preparar propostas para clientes, ou até mesmo a terminarem a apresentação que vão fazer a seguir e que sabem que só vão fazer para uma pessoa porque tudo o resto está a fazer as outras apresentações, está a fazer exatamente a mesma coisa. E outra também é a questão da socialização. Em que nós dizemos, ah, isto é terrível, as pessoas agora só por dispositivos eletrónicos simples. Até parece, até parece que nós não entrávamos em bares e restaurantes e outros espaços e não víamos pessoas umas em frente das outras assim. Estavam a socializar, entre aspas, não é? Estavam a socializar com as pessoas que estavam à distância ou estavam a fazer coisas deste estilo, não é? Para pessoas que estavam a mostrarem quão felizes estavam, apesar de no momento anterior estarem assim com uma cara de casa, não é? Isto é o que nós vivimos até janeiro. Agora, eu penso que também um dos problemas é que estamos a reproduzir muitos dos erros, muitos dos erros que fazíamos em termos presenciais. Por exemplo, se nós fazíamos muitas reuniões, agora é tão fácil, é à distância de um clique e as pessoas aparecem todas, porque se nós tivermos esse poder podemos pôr as pessoas 500 vezes a reunir connosco num dia. E 500 vezes é um exagero, mas, bom, 495, pronto. Por isso, é extraordinário como é que nós reproduzimos os mesmos erros. Por isso, uma das coisas que eu acho que a Carla concordas comigo é que continuasse a comunicação, seja digital ou não digital, os princípios da comunicação aplicam-se. O feedback, a escuta ativa, a escuta ativa que é, no fundo, vermos a pessoa e ouvirmos a pessoa, não é apenas estarmos assim, espera aí, deixa eu ver o que é que disse. E depois coisas tão simples quanto estas. Aqui na comunicação digital temos que ter mais cuidado com o som. Porquê? Porque o som, se não é bom, e a Carla é especialista nessa parte, se o som não é bom, é irritante. É um bocadinho quando estamos a ouvir um post de rádio que o emissor não tem a suficiente potência, ou estamos longe e ouvimos... Aquilo, às tantas, não aguentamos e por muito que estejamos interessados no programa, vamos mudar. Sim, o áudio é extremamente importante. O teu telemóvel estava a tocar, não estava? Não, estava a vibrar. Estava a vibrar, mas faz um... Sim, o som é importante e nós não damos, por vezes, tanta importância. Não só... Quando eu falo do áudio, eu falo, obviamente, nas condições que nós temos, o microfone pode ser bom ou menos bom, mas falo também na nossa voz, acho que é uma ferramenta tão flexível que todos nós temos e que podemos usar. E isto vai, este remoto, e que eu acredito que vai continuar, pelo menos alguma porcentagem, vai continuar a ser remoto, veio exigir aqui alguma consciência da nossa parte, da forma como comunicamos. A comunicação já era importante, agora temos que torná-la mais consciente. Devemos tornar-nos mais organizados ainda para que não aconteça aquilo que o Filipe disse, que é, de repente, as reuniões duram duas horas e meia. Tudo bem, pode ser uma reunião de trabalho, mas uma reunião de trabalho é diferente. Eu tiro a câmera, eu faço pausas, eu vou, vou pensar. Tem que haver aqui espaço para criatividade. E em frente a um computador, olhado durante três horas para um ecrã, o que uma única pessoa está a dizer muitas vezes, não há criatividade nem de atividade que resista. Então, tudo agora é motivo para fazer uma reunião. Mas então que sejam reuniões muito curtas e perceber, ok, eu preciso de uma reunião, para que é que preciso de uma reunião? Qual é o objetivo? Porque nem tudo tem que ser uma videocall, nem tudo tem que ser uma call. Pode ser, muitas vezes, a informação que pode ir no e-mail. E isto é importante porque das questões principais, ou das dores principais que as pessoas nos colocam hoje quando damos formação remota, porque de repente passamos tudo para o online, é, eu sinto que há informação a mais. Eu acho tantas, eu estou a sobrevada de informação e de reuniões, eu depois não sei o que é que é que é de fazer, o que é que é prioritário no meio daquilo tudo. Porque reuniões, 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 define-se os objetivos, mas depois parece que falta tempo para pôr em prática aquilo que as reuniões ditaram. E eu tenho a certeza que muita gente está a concordar com o que está a ser dito. Mas na minha perspectiva, nesta parte da comunicação, da experiência que tenho de rádio, mas acima de tudo, da experiência que tenho enquanto formadora, portanto eu treino pessoas para comunicarem de uma maneira mais curta, mais autêntica e mais apelativa, é, por favor, vamos reduzir o tempo. Vamos ser mais objetivos. E lá vem outra vez estruturas, ainda que mentais, ainda que podemos usar estruturas no improviso, mas irmos com um objetivo claro, sabermos quais são os blocos de informação que são importantes a passar. Temos uma agenda, por exemplo. Sim, ter um alinhamento e fazer um fecho para que toda a gente fique alinhada. As bases são as mesmas, Filipe. Respondendo à tua pergunta, eu penso que é a questão de muita gente. Se fazemos mal antes, agora ainda é mais visível que fazemos mal. É verdade, é verdade, sim. Portanto, comunicação remota é comunicação. A diferença e aquilo que pode ser o nosso maior desafio é esta parte da síntese e depois é a parte mais emocional, não é? A parte em que nós temos que ser agora empáticos conscientemente. Temos que emitir sinais de uma forma, sinais quaisquer que sejam, podem ser sinais de que não estamos contentes, mas de uma forma ainda mais consciente do que faríamos. Porque no presencial tudo sai naturalmente, não é? Somos expressivos, estamos ali. Os gestos estão bem alinhados. Eu aqui tenho que ter o cuidado de estar a gesticular a um nível acima. Eu não estou a gesticular numa posição normal. Parece que é tudo... Parece, mas não é. Num primeiro tempo parece tudo muito forçado. Mas depois, não. É comunicação. E temos que ter em contexto a comunicação verbal e não verbal e ter a certeza que chegamos às pessoas com a intenção que nós quisermos dar. Isto leva tempo. É um hábito. E como o Sr. Manuel está aqui a dizer, é preciso treinar isto. Mas é curioso. Quando nós estamos... Por exemplo, quando damos cursos de falar em público, não é? De técnicas de apresentação, uma das coisas que eu costumo dizer é que isto é como tirar a carta ou aprender a conduzir. Uma pessoa... Eu lembro-me que o meu pai me dizia uma coisa quando eu tirei a carta. Eu cheguei, tirei a carta, fiquei todo contente. Pronto. E disse ao meu pai, ah, eu agora já sei conduzir. E ele disse, não, ao fim de 50 mil quilómetros tu sabes conduzir. E é a mesma coisa. Isto é, eu posso tirar até um curso de técnicas de comunicação, mas isso é, digamos assim, a minha licença para comunicar. Temos que praticar, praticar, praticar. E o mesmo se passa com este tipo de comunicação, ao fim de fazer muitas vezes, de repente nós já não nos apercebemos que estamos a falar para uma câmera, que estamos a falar para, digamos, uma coisa inanimada, e começamos a falar para caras, começamos a falar para as pessoas, para vozes que nós ouvimos. Por isso é que nós também queremos também ouvir questões, por isso se quiserem através do bate-papo, ou podem utilizar aquela ferramenta de levantar a mão, que é muito melhor, que nós assim sabemos quem é que quer colocar a questão, por isso podem ir colocando questões. Sim, é sempre bom ver uma cara e é ótimo ouvir a voz, não é? Exatamente, é muito bom. Eu confesso que quando comecei com o Zoom fazia webinars, mas o webinar é assim um formato muito passivo para quem está a assistir, não é? E quem está a fazer o webinar também não vê as caras, e lá está, no remoto nós temos que procurar o mais próximo do presencial, e acho que este formato de reunião em que vemos as caras quando é possível ligarem a câmera, e em que podem ter a capacidade de intervir, é ótimo. Aqui o Vítor diz, gosto deste comentário, que é a comunicação à distância não tem que ser feita sentado. Não, não tem de facto. Eu fiz um webinar de pé, mas mexia-me tanto, eu estava sempre a oscilar, isto também perturba a comunicação, então passei a sentar-me, mas não tem, de facto não tem que ser tudo. Eu, por acaso, já fiz as duas experiências, já fiz em pé, porque eu já faço webinars há muito tempo, e o que eu verifico é que, em termos de, por exemplo, uma pessoa ter um apontamento, porque como eu faço de uma forma muito interativa, eu estou sempre com uma caneta na mão, que é uma coisa muito analógica, mas dá a possibilidade, eu a qualquer momento tirar uma nota, isto é, a pessoa está a dizer qualquer coisa, e eu quero enfatizar um determinado ponto. Se eu estiver em pé, é mais estranho, tem que ter, pronto, tem que ter outra estrutura que é mais complicada. Mas acredito plenamente, aliás, eu sou um adepto de fazer reuniões a andar. Eu gosto imenso de fazer reuniões a andar, e, por exemplo, uma das coisas que eu, quem me vê ao telefone, pensa que eu sou um maluquinho, porque eu, ao telefone, principalmente se estou a tentar resolver algum problema ao telefone, eu não consigo estar sentado na cadeira. Então vou andando, vou andando, vou andando, 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 e ninguém imagina o quanto eu ando. Sim, mas é bom, porque estimula a criatividade e a liberta endorfinas. A Luzia está aqui a dizer, que também é assim, mas antes deste comentário, há aqui um comentário da Luzia que eu gostava de, de certa forma, comentar. A Luzia diz que não existem expressões faciais, calculo que seja no remoto que se está a referir, obviamente. Aqui, Luzia, não sei se a Luzia ligou o microfone, mas está a ver com isso? Sim, seguramente. Luzia, é mais difícil, ou seja, requer aquilo que eu dizia, consciência. Eu vou fazer aqui um exercício, não existem expressões faciais se eu estiver assim. É difícil, como já vi muita gente, não é? Há muitas reuniões que são feitas assim, assim, não há qualquer forma de passar sinais não verbais. mas se eu estiver assim e se der compartilhar, se todo o ecrã tiver a vossa cara, ai, garanto-vos que vão passar expressões faciais e garanto-vos que vão passar emoção, vão passar tristeza, vão passar contentamento, vão passar segurança, vão passar boa energia. No remoto, deve ser feito de uma forma mais consciente. Temos que nos esforçar um bocadinho mais para, por exemplo, ter cuidados com o enquadramento. Filipe, completa-me, porque esta é a tua área. Eu tenho vindo a aprender nestes últimos tempos. Cuidado com o enquadramento, a questão da voz, tentar aplicar alguma dinâmica à voz. Não é obrigatório os tantos com livros, apesar de que eu tenho livros, mas eu tenho a muito de estante, não é? Não é aqueles, parece que... Sim. E por favor, parem de usar filtros, aqueles filtros que já não há paciência e que retiram a atenção e as pessoas ficam todas deformadas na cara porque aquilo não está a 100%, não é? Parem de usar esses filtros. Tudo o que é natural é bom, pensem assim. E de preferência, vendo aqui a partir do peito para cima. Portanto, tentar que não seja só uma cabecinha, não é? E tentar que não seja o ar-condicionado ou alguma coisa que tenha no teto, porque isso sim, não transmite expressões faciais nem nada das emoções que podem estar a sentir. É isto, é no digital dá mais trabalho. Temos que pensar um bocadinho, chegar uns minutos antes da reunião para ajustar aqui algumas coisas, mas é possível. Mas a propósito disso, uma das coisas que eu tenho tido como experiência é que as reuniões digitais começam sempre a horas, mesmo em Portugal. Isso para mim é fantástico, porque eu sou um tipo extremamente pontual. Eu gosto de chegar a horas e durante anos e anos eu sou o primeiro a chegar e estou ali à espera. O tempo que eu perdi ao longo da vida por chegar a horas é absolutamente extraordinário. Mas eu não consigo fazer de outra forma, é superior a mim, eu não consigo chegar atrasado. Se chegar atrasado, eu entro em paranoia. Então, eu, nas linhas digitais, adoro. e outra coisa é que são mais pequenas. São mais pequenas. Vai-se diretamente ao assunto. Eu acho que também este período vai-nos dar a possibilidade de nós darmos muito mais valor à socialização. Isto é, quando estamos com pessoas, estarmos mesmo com essas pessoas, em vez de voltarmos a agarrarmos os dispositivos. se estamos sempre agarrados aos dispositivos, mesmo quando estamos teoricamente a socializar, estamos a perder, no fundo, grandes oportunidades de conversar com as pessoas, de interagir, de ter uma conexão verdadeira com essas pessoas. E isso, isso é algo que, se quiseres, eu tenho aqui uma imagem na minha cabeça sobre o que é que aconteceu nestes últimos dias. E que eu chamo a do hamster. Eu acho que a maior parte das pessoas, a forma como trabalha, a forma como socializa, faz-me lembrar um hamster naquelas rodinhas, ok? A correr, a tentar chegar a um sítio que nunca vai chegar, quer dizer, a rodinha vai continuando, vai continuando. E o que é que eu quero dizer com isto é que temos as reuniões que nunca mais acabam, andamos a fazer, a ir a outras reuniões, a deslocar-nos, a perder tempo, só, se calhar, perdemos três horas para ter uma reunião de meia hora que podia ter sido feita por telefone, por zoom ou por outra forma, mas porque tem que ser presencial e depois, como temos uma vida que trabalhamos até tarde, então não conseguimos socializar porque quando chegamos a casa fazemos qualquer coisa para jantar, sentamos em frente da televisão, adormecemos, acordamos no dia a seguir, cometemos uma hora para chegar ao escritório, demoramos até lá chegar e depois, e aquilo continua, a rodinha, a rodinha, a rodinha, sempre assim. E agora, isto que estamos a viver é uma oportunidade, porque agora é como se fôssemos o hamster a olhar para a roda de fora e pensar, espera aí, será que isto faz sentido? Por isso, eu acho que nós devemos aproveitar esta oportunidade para pôr tudo em questão em termos do que fazíamos, sem problemas, sem limitações psicológicas, sociais, e eu olhar e pensar, bem, até que ponto aquilo que nós fazíamos fazia sentido? e aproveitar as ferramentas no seu melhor, eu não sou defensor do que vamos acabar com todas as reuniões presenciais, não é isso, é cada coisa tem a sua utilidade e aproveitarmos, aproveitarmos este momento para fazermos uma mudança, porque de repente toda a gente já sabe utilizar estas ferramentas, o que é um... Sim, sim, isto deu um avanço muito grande em termos de digitalização e devíamos aproveitar. Duas coisas, temos o Vitor a dizer, hoje trabalha-se com a máscara, isto naquela lógica das pressões, as reuniões remotas, pelo menos aquelas que eu tenho assistido, as pessoas não têm a máscara, mas a máscara vem ainda tirar mais uma parte importante do rosto, portanto ficam os olhos só à máscara e sim, é um desafio enorme, se estivermos no local de trabalho a comunicar de uma forma que seja eficiente, assim, podemos sempre, obviamente vamos sempre falar, mas é um desafio, já dei por mim, não sei se eu vou a casa, a falar a pessoas que não conheço, porque parecem indicar para mim e a falar-me e não estão, estão a falar para a pessoa que está atrás e a não falar a pessoas que até conheço, portanto sim, se traz aqui desafios, depois temos a Luzia que pergunta se pode colocar uma questão, portanto Luzia, eu ligo o áudio... Por favor, força? Sim, claro que sim. Força? Sim, Luzia, estamos... Ligo o seu micro, ligo o seu... Bom, era isso que eu estava a tentar fazer, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Isto um bocado, eu tive a oportunidade da semana passada de ter uma formação com o Filipe, que fiquei completamente fascinada e portanto inscrevi-me logo para esta formação, que acho que é muito bom. Eu acho que efetivamente aquilo que vocês têm estado a dizer acontece, é que há um reaprender a termos reuniões, a um reaprender na vida. Eu era muito pequenina, isto só para escrever ia demorar muito tempo. Eu quando era pequenina, no Tribunal do Eiras, uma vez disse ao Sr. Juiz que achava que o futuro devia ser a partir de casa. E a minha mãe, não é? Ficou-me descandalizada. Ele disse-me, mas é verdade. Eu acho que nós, através desta situação, podemos tirar aquilo que o Filipe estava a dizer. o tempo que nós perdemos nas deslocações de duas, três horas para ter uma reunião de meia hora. Desta forma, nós conseguimos ter uma produtividade muito maior. E podemos também, digo eu, não sei se vocês concordam, ter espaço para podermos fazer outras coisas que até agora se calhar não tínhamos tanta possibilidade de fazer. Agora, o que eu acho é que as reuniões remotas, muitas das vezes, e ao contrário do que o Filipe disse agora, eu acho que elas se tornam muito extensas. Porque as pessoas começam, não é meia hora nem é uma hora, são duas horas e três horas e uma pessoa chega ao momento... Isso é um desespero. É horrível, é horrível. E a informação é tanta que nós não somos máquinas. Nós somos seres humanos, podemos ser super-heróis, mas não somos máquinas. A informação que recebemos é tanta e depois é durante tanto tempo que nos esgota. Isto é a sensação que eu tenho. Não sei se vocês partilham da mesma opinião, as outras pessoas que estão a assistir, mas se acham ou não. Só que um à parte... Para mim é culpa de quem dirige a reunião, direto. Para mim, é tão simples quanto isso. Quem dirige fazer uma reunião assim é que não faz sentido. Tal como também não faz sentido em termos presenciais. Porque na prática o que acontece é que ao fim de uns x minutos as pessoas estão fisicamente lá, mas não estão lá. Já foram embora. E há aqui, só para terminar, há aqui uma questão que é que nas reuniões que são remotas, o que acontece é que ao invés de ter reuniões com 20 pessoas, se calhar tem-se com 100. E depois quer-se ouvir muitas mais pessoas e portanto as reuniões acabam por durar muito mais tempo. Pronto, e eu acho que é por aí. Claro que o líder de reunião é sempre o líder de reunião e consegue fazer aquilo que é necessário. Mas aumentando o número de participantes não sei se não será efetivamente muito complicado. Pronto, era só isto. Vai depender, aumentando o número das reuniões exige uma dinamização da reunião que se calhar não está ao alcance de quem começou agora no remoto. Percebem o que eu estou a dizer? Temos que ter, tem que haver um traqueio já e uma sensibilidade para gerir tantas pessoas, para dar atenção a algumas, para ir para a agenda, para ter pontos de interesse, para não, ao fim de 5 minutos alguma coisa diferente tem que estar a acontecer naquela reunião. Se fala durante 5 minutos, ao fim destes 5 minutos ou alguém intervém, ou conta uma história, ou uma partilha, ou tem que variar os elementos de uma reunião. A primeira, nós temos feito webinars sobre comunicação remota e a primeira dica, a primeira estratégia que damos é variedade. O que é que vai acontecer naquela reunião que justifique que as pessoas fiquem atentas do início ao fim? Tem que haver variedade. E outra coisa que aconselhamos, e nós temos agora de uma formação que eu vou às 4h30, e o trabalho, esta equipa, eram 8 pessoas, ficaram divididas em sala a trabalhar a próxima reunião que vão ter. E tinham um desafio, que era não podiam ter mais do que 3 blocos de informação naquela reunião. Portanto, hoje estamos aqui nesta reunião, vamos ver este ponto, este e este. Ok, e ao fim, e escutou. Se têm mais informação, vão ter que agrupar naqueles 3. Porque a Luzia dizia, e seguramente todos concordam, e o Filipe também, esta questão da atenção nós desligamos. Se houver 3 blocos de informação, 3 pontos na agenda, o que quiserem chamar, mais facilmente nós conseguimos reter. Claro que depois, ainda vem a parte da ação, o que é que vamos fazer com isto, a parte mais motivacional, mais emocional. Mas é um desafio. Eu digo, eu aproximo um líder de uma reunião, líder de equipa, pessoas que têm que dinamizar reuniões nesta altura, são apresentadores de rádio e de televisão. Portanto, bem-vindo ao mundo do show business. É isto, é verdade. Se não o fizerem assim, não estão a fazer bem. E mais uma coisa, antes de passar à Isabel, que queria, a Isabel Mouce queria fazer uma questão. lá por termos a tecnologia disponível e podemos ter 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, não quer dizer que a temos que utilizar. Isso é algo que nós temos que, no fundo, olhar para o nosso modelo, menu de tecnologias e pensar o que é que nós temos que utilizar em cada momento. É um e-mail? é um chat, é um telefonema, é uma videochamada, é uma reunião com 20 pessoas, é uma reunião com 100 pessoas. Isto agora é, digamos assim, é a nossa competência que temos que ganhar em perceber o que é que é adequado em cada momento. E não é, ah, isto agora permite fazer uma reunião com toda a equipa ao mesmo tempo e temos que evitar, isto, agora também vou ser um bocadinho polémico, temos que evitar aquela coisa que é terrível, que é a vaidade, que é a possibilidade, por exemplo, eu tenho aqui a possibilidade de reunir 100 pessoas ou 200 e todas vão estar aqui a ouvir a minha palavra e não sei o quê e pronto, não é isso. As reuniões devem ser feitas com um objetivo, com uma agenda e, claro, e já agora mais uma notazinha, só uma dicazinha. Eu, por exemplo, não gravo as reuniões do princípio ao fim, a não ser que sejam reuniões de formação. Se são reuniões de formação, eu gravo do princípio ao fim que assim quem não esteve presente pode ter, porque às vezes há coisas que, em termos de procedimentos que vão ser tomados, etc, é uma espécie de reunião de formação. Agora, se for uma reunião em que nós estamos, digamos assim, a partir pedra para chegar a uma conclusão, eu gravo só os minutos da conclusão. Eu digo, meus senhores, agora vamos gravar a conclusão para que quem queira ver aquela, queira saber o que é que foi concluída essa reunião porque não esteve presente ou quer rever as conclusões, não precisa-se estar à procura em duas horas de reunião onde é que estão as conclusões. Mas, se não se grava esse momento em que se chega a essas conclusões, as pessoas sentem-se muito mais livres de dizer aquilo que lhes apetece e aquilo que sentem, do que se tudo isso está a ser gravado. é complicado. Boas dicas, Filipe. Eu tinha, antes de passarmos à Isabel, tinha aqui também algumas, são estudos que mostram isto que eu vou dizer e assim, dicas muito rápidas. Se é só para passar informação, se é só informar, basta uma mensagem de texto, basta um e-mail. Se queremos colaboração, influenciar, então, uma video call com a câmera, é importante para criar ligação, no fundo, como se fosse uma conversa olhos nos olhos. Por e-mail, tendemos a colaborar menos, temos mais tendência a não ser 100% sinceros, ok? É o que um estudo diz. Se tiver uma pequena conversa ao telefone antes de enviar um e-mail, as hipóteses de ser bem sucedido na negociação aumentam. Basta uma chamadinha, a seguir mando um e-mail e as hipóteses aumentam de sucesso. Quando liga a câmera, reduz a possibilidade de conflito e de hostilidade. É interessante, não é? E depois, uma última... Ó Carla, já agora, só essa de reduzir a possibilidade de conflito. Essa é a técnica que se utiliza no trânsito. Se eu quero passar à frente de um determinado carro e olho para o condutor, eu tenho mais possibilidades de passar e ter menos conflito. Se eu fizer assim, na prática, eu tive conflito. Reparem-me, é que nós somos humanos. É, isto é muito básico, não é? Mas é, vem muito na base do instinto. se conseguir passar a ideia de que se preocupa, lá está, as emoções aqui no remoto também, tem mais, reduz o absentismo, a exaustão e aumenta a ligação do colaborador à organização. Pronto, gosto destes estudos, tomei nota aqui, porque acho que é interessante e fazem-nos pensar se estamos a fazer bem e o que é que podemos fazer para ajustar. Quero-te passar a palavra a Isabel, não é, A Isabel, que já pediu a palavra. Já agora, para quem não está muito familiarizado, na parte que diz participantes, tem aí uma ferramentazinha para levantar a mão virtualmente, é uma mãozinha azul, é dos Blue Man Group, provavelmente. Isabel, força. Muito boa tarde a todos, obrigada, é um prazer rever aqui tantos amigos, mas eu acho que aquilo que eu ia perguntar, que era um flip, que era a Carla, acabaram por responder já há um bocadinho. Tem a ver com o seguinte, mas eu acho que podem dar mais e portanto vou deixar na mesma, tem a ver com o seguinte, recentemente fizemos um estudo na Universidade Europeia sobre esta questão de termos sido, uma grande parte da população, forçados a estar em regime de teletrabalho e necessariamente de termos outros formatos de organização do próprio trabalho, mas claro também de comunicar e são os temas deste webinar. Um dos dados que esse estudo revela é que as pessoas que têm funções de liderança e portanto têm cargos de desfia, vamos agrupar tudo dentro da mesma caixa, sentem que têm mais dificuldade em chegar aos seus dependentes e muitas destas dificuldades residem precisamente nas questões de comunicação. não estamos a falar naturalmente do conteúdo, estaremos muito a falar de forma e portanto aquilo que eu queria desafiar-vos, mas vocês já responderam em parte, talvez tenham mais indicações para nos deixar, era como é que estas pessoas com funções de desfia, com cargos que impliquem competências de liderança deverão de algum modo trabalhar estas competências comunicativas, porque é diferente, todos já chegámos a essa conclusão, é diferente, naturalmente tudo fica potenciado e tudo fica muito aumentado, as minhas mãos aqui veem-se imenso, eu falo muito com as mãos e aqui veem-se terrivelmente, como é que nós podemos e muito mais as pessoas que têm essas responsabilidades de conduzir outras pessoas podemos melhorar estas competências comunicativas. Carla, queres começar? Sim, posso começar. Isabel, obrigada, que essas questões são assim, vamos no fundo complementar com aquilo que já dissemos. Naquela lógica do que eu dizia há pouco, a variedade nas reuniões, é importante sermos mais criativos e assim, temos que ser distribuidores de jogo e temos que pôr toda a gente a participar, mas não necessariamente aquelas 100 pessoas da reunião como a Luzia falava há pouco, podem só participar no bate-papo, por exemplo, eu sei que tem que ter dinâmica, eu tenho que ter uma reunião em que diga claramente o que as pessoas vão levar desta reunião, what's in it for me, responder logo desde o início o que é que vão levar daqui, porquê que nós estamos a reunir e isto é importante porquê? Aplicar estruturas e mais uma vez vou para este ponto, habitualmente as reuniões são uma seca e são desorganizadas porque não há estrutura, não se aplica uma estrutura, uma estrutura é uma abertura, um desenvolvimento e um fecho, vem do tempo de Aristóteles, nós andamos, há oito anos desde que fundei a minha empresa, a dar esta estrutura nas organizações que não é aplicada, que habitualmente tem uma parte que é o desenvolvimento, não tem uma abertura nem tem um fecho, basta seguir isto, seguir a estrutura de Aristóteles, tem 2.200 anos, vai balizar-nos, vai tornar-nos mais sintéticos, basta ter alguma, um sentido de entretenimento, eu digo muito isto, bem-vindos ao mundo da rádio, remotamente nós de repente temos que impressionar e às vezes só com a voz temos que dar dinâmica, bem-vindos, é assim que nós fazemos, eu tenho uma carreira de 30 anos, é assim que faço sem ver quem está do outro lado e mesmo assim tenho que acreditar que de alguma maneira estão minimamente conectados, aplicar estruturas, ter dinâmicas, fazer aqui arte do que eu chamo os teasers, que é dizer nós hoje na reunião vamos ter aqui alguns intervenientes, Filipe, vou gostar de te ouvir mais tarde a falar daquela conversa que estiveste com o cliente que era importante partilhar com o grupo, Isabel, Isabel, eu sei que andas a trabalhar também um projeto muito interessante, a equipa vai gostar de saber, mas antes, tenho aqui dois pontos que gostava de falar convosco, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a dar alguma dinâmica e mostrar o que é que está para a frente na reunião e a tentar de certa forma que as pessoas digam eu tenho que ouvir isto, isto vai ser interessante, depois obviamente depende do Filipe e da Isabel também serem de certa forma breves e estruturados e isso tudo, mas é, por favor, aplicar estruturas, aplicar dinâmicas, esta técnica do teaser é usada em rádio e em televisão, pode vir para as reuniões e responder à pergunta o que é que as pessoas ganham por estar em frente a um ecrã durante 15 minutos, meia hora, uma hora, que eu já acho excessivo, diminuir drasticamente o tempo das reuniões, ser muito pragmático, mas ser também de certa forma mais emocional, porquê que estamos ali, porquê que estamos juntos, porquê que estamos a trabalhar agora remotamente, estamos a tentar fazer o que é o mundo e muitas vezes essa noção de propósito, de alinhamento com a organização, em 30 segundos conseguimos fazer isso, por exemplo, num feixe. Portanto, estrutura, dinâmica, organização e emoção, resumiria assim como as componentes de uma reunião. Carla, eu iria por outro ponto, eu concordo perfeitamente com aquilo que estás a dizer e isso no fundo são as técnicas para a reunião, eu ia por outro ponto que eu acho que é um dos problemas que afeta mais as FIAS é a gestão por presença em vez de gestão por objetivos. E eu tenho visto em muitas organizações esta lógica da presença, de se dar relevo à presença e como eu como consultor entro por muitas empresas, eu vejo os profissionais do fazer de conta que se trabalha. E, por exemplo, o e-mail é absolutamente fantástico nisso, porque se eu quiser fazer de conta que trabalho, eu estou a fazer ping-pong de e-mails o dia inteiro em vez de resolver coisas. só que eu posso demonstrar que enviei 150 e-mails e que recebi 130 e-mails. Por isso eu sou extremamente produtivo, em vez de ter uma lógica de como é que eu consigo resolver as coisas, porque é uma das coisas tristes que eu vejo em muitas organizações é que as pessoas gostam de acumular provas em que não são culpadas do fracasso do projeto. E então vão criando e-mails, e-mails, e-mails. O e-mail é das coisas mais destrutivas que existem nas organizações. Isso é causadora de conflitos, porque aquela linguagem não-verbal está toda fora, o que quer dizer que as pessoas leem nas entrelinhas. É uma expressão que existe em todas as línguas, é curioso, ler nas entrelinhas, porque nós necessitamos realmente da componente não-verbal. E então toda a gente anda ali a constituir um dossiê em como os outros são os culpados, em vez de resolver o problema. É aquela famosa lógica que eu chamo um e-mail de papel higiene que é eu mando um e-mail para a Joana que é uma pessoa muito ocupada e a Joana dois dias depois responde-me às questões que eu coloquei. Eu como também sou uma pessoa muito ocupada, eu daqui a dois dias também respondo e anda assim ping pong, ping pong, ping pong. E dá uma sensação extraordinária que trabalhamos imenso. Mas na prática não se faz bem. Por isso, mais uma vez, aproveitemos este momento para olhar para a roda do hamster e perceber aquilo que estamos a fazer mal. E há muita coisa que não tem a ver com a comunicação, tem a ver com aquelas que são as nossas escolhas de vida. Que escolhemos socializar dentro do local de trabalho porque não temos basicamente uma vida, porque escolhemos andar a circular em movimentos pendulares por coisas que não fazem muito sentido porque das coisas que eu acho mais piada é empresas que dizem assim, agora tem uma expressão que é bring your own device, não é? Então, bring your own device, senta onde quiser, então para isso, será que vale a pena eu ir? Ou os open space, fantásticos para criatividade e chegamos lá e vemos toda a gente com os escultadores porque é a única forma de se concentrar. temos que aproveitar este momento para observar aquilo que está a ser mal feito e que já estava a ser mal feito e tentar dar um salto positivo. Sim, concordo, é absoluto. Filipe, Isabel, respondemos à pergunta é pronto, já estou a ver o dedo levantado, sim, creio que sim. Estava a lembrar-me também de uma questão em relação às reuniões ou a comunicações que podemos fazer remotamente. Há uma questão que eu gosto sempre de colocar no final das formações e faço muito isso que é, e faço isto na rádio curiosamente, às vezes pergunto à Ana e à Joana então, querem recordar o que é que aconteceu de mais importante neste programa numa frase e faço muito nas formações o que é que levam de mais importante a esta formação e no final é importante também para as pessoas se calhar a tentar ser sucintas e numa frase então o que é que levam de mais importante desta reunião de que forma é que isto vai melhorar o trabalho que vão fazer por as pessoas a participar não tem que ser ficarem a falar durante minutos seguidos não, nós, os dinamizadores podem também colocar aqui tomar as rédeas da reunião e dar as soluções as pessoas querem perceber se podem demorar 6 minutos ou 30 segundos ou 10 e se disserem que são aqui em 10 segundos vão fazer pelo menos um esforço para cumprir e se no fundo aqueles comportamentos que querem ver aplicados apliquem também parte do administrador da reunião de quem gera a reunião também ter estes pequenos comportamentos de dinâmica e de disciplina que vão levar outros a serem mais disciplinados e mais contidos na reunião para que tudo seja mais líquido o que eu noto é que há muito ruído já havia antes na comunicação agora há muito ruído muita coisa que não fazia falta ali porque depois tem o efeito contrário de não deixar brilhar aquilo que é importante o Vítor Gomes está aqui a dizer que foi um franco opositor já há 25 anos do Open Space eu aliás eu até dou mais uma imagem do Open Space eu já tenho sido apresentado em muitas instalações em que o gestor apresenta e me apresenta à sala em Open Space ele normalmente está dentro de um aquário e eu acho a imagem que eu tenho isto é nunca por questões de educação nunca disse aos gestores em causa eu sempre me senti como se eu estivesse a ser apresentado a uma galera romana aqueles barcos em que estão os indivíduos a remar assim e que está um tipo com um tambor exatamente a mesma coisa porque e eu sentia-me que era o capitão desse barco a mostrar-me assim estão a ver aqui os escravos todos estão aqui todos a remar e tal é a imagem que eu sempre tive disto mas depois vamos para o aquário do capitão do barco lá está a ponto porque ele não pode estar nesse espaço porque senão não faz trabalho nenhum aliás há um vídeo que eu aconselho vivamente se quiserem para ver nas conferências TED que eu recomendo sempre é um vídeo muito desconhecido de um indivíduo também não é muito conhecido mas que é Why Work Doesn't Happen at the Office e isto foi muito feito foi feito há muito tempo não foi feito agora por causa da pandemia Why Work Doesn't Happen at the Office e é muito interessante porque o que ele refere é que ele tem perguntado por todo o mundo e não sei se precisam de fazer algo realmente importante e pensem se isto não caberia também na vossa experiência se precisam de fazer um relatório muito importante que precisam certamente precisam de duas ou três horas mesmo muito concentrado porque aquilo tem que ser mesmo tudo seguidinho que estratégia é conseguir e todas as pessoas com quem ele falou respondiam ah eu se calhar fico em casa se calhar vou mais cedo para o escritório ou se calhar fico depois da hora de toda a gente sair ou aproveito para fazer no comboio ou aproveito para fazer no avião mas ninguém dizia eu vou para o escritório fazer em hora de expediente sim é um ambiente não sei se toda a gente concorda mas não sei parece que a criatividade fica logo fica logo à porta não é? 5% fica logo à porta é bom para procedimentos principalmente se apanhas de trânsito e já vens inovado com o trânsito sim é bom para procedimentos mas não é o trabalho criativo e eu falo na rádio de manhã nós temos que ter conteúdos e eu tenho ideias para temas opiniões ou divulgações ou reflexões que passo na rádio acontecem a ver televisão a mesa de jantar a ler livros a andar dificilmente vos digo ai estava em frente ao computador e tive uma ideia espetacular isso raramente acontece é curioso e quando preciso mesmo de preparar alguma coisa estou a preparar agora uma TED Talk para dia 6 vamos gravar a TEDx vai ser pela primeira vez digital mas é bom pronto não me estou a queixar é ótimo e vou andar quando preciso de aluniar as ideias vou andar e todos nós temos trabalho criativo para fazer e cada um deve descobrir de que forma é que a criatividade fica mais ativa não é? quando é que ficamos mais mais positivos temos que estar num estado emocional temos que procurar um estado emocional não digo perfeito não é? porque se calhar não existe mas o estado emocional adequado para podermos desempenhar melhor o nosso trabalho e esse estar é muito dependente do ambiente que nos envolve sim sim até por exemplo da vista que nós temos estamos a olhar para uma parede criatividade é complicada sim sim é verdade mais questões estamos estamos nos últimos minutos por isso isto é como nos casamentos ou questionam agora temos o Filipe Cramurjo que levantou a mão virtual a tal mão azul do Blue Man Blue Man Band Boa tarde Boa tarde tudo bem tudo bem queria só falar de uma das partes muito importantes nas organizações é o espírito de equipa que une ou não une estas equipas mas também mediante o tamanho que estas equipas têm o que eu desafiava aqui era dar algumas dicas e algumas estratégias como é que nestes tempos os líderes conseguem de alguma forma manter as equipas comprometidas e na ausência do toque físico de maneira que as pessoas podem se sentir juntas a celebrar porque não é só desgraças também há coisas boas e uma das boas partes do nosso trabalho é quando nós nos divertimos e que estratégias é que podemos implementar para que esse ânimo e essa alegria possam estar sempre presentes e obrigado pela vossa atenção Obrigada Obrigada Filipe Queres responder Filipe agora tu? Já agora sim muito rapidamente indo para outra coisa complementar e depois deixe-te responder também eu acho que nós temos que eu não estou a dizer que vai ser tudo em teletrabalho e que vamos todos estar remotamente e que vamos estar em todo momento agora devemos é criar momentos de comunhão da equipa e isto é título de sugestão nós vamos ter infelizmente nos próximos meses se não anos muita sobrecapacidade instalada hoteleira e ao mesmo tempo se calhar vamos também ter demasiado espaço de escritório face à presença das pessoas que se calhar vão estar mais abertas a ficar em casa em determinados momentos porque não criar momentos específicos para comunhão da equipa por exemplo em unidades hoteleiras em que no fundo se procura fazer por exemplo brainstorming convívio para no fundo o tal team building não é? e isso se calhar é muito mais interessante do que tentar fazer duas coisas em simultâneo que normalmente não correm muito bem que é tentar fazer isso em simultâneo com tentar trabalhar ao mesmo tempo o que se calhar é algo que que andamos a fazer também mal não é? que é tentar meter o recio na rua da betesga e Carla? Sim, sim eu concordo contigo é desafiante depende do tamanho das equipas mas eu gosto nesta fase daquelas reuniões que começam com preocupação como é que as pessoas estão e aqueles primeiros minutos se calhar sete são de conversa à volta de outros temas que não pode acontecer e há empresas que fazem isso e funciona bem mas vocês me dirão e Filipe neste caso colocou a questão se isto fará sentido ou se não mas há empresas a tomar o pequeno almoço há equipas a tomar o pequeno almoço juntas porque o pequeno almoço é mais fácil porque um dos elementos do casal está com as crianças e o outro está em teletrabalho já mas a tomar o pequeno almoço ainda numa conversa descontraída antes de entrar no trabalho aqui a questão é o que é que nós podemos fazer o que é que podemos transpor o que fazíamos no presencial e que agora pode vir para online e aí estes humanos são meninos nós queremos manter esse espírito aqui para perceber como é que as pessoas sentir o pulso da organização porque e depois também há aqui uma questão que é quem está em trabalho com moto e vai ficar durante um tempo os líderes têm que ter a capacidade de informar o que é que está a acontecer porque há pessoas que vão trabalhar estão nos seus postos de trabalho físicos outros que estão remotamente em casa e esses que estão remotamente em casa têm tendência a sentir-se mais solitários mais postos de parte menos por dentro daquilo que está a acontecer logo com o risco de se desvincular em certa forma daquilo que é que é a organização e de se sentirem menos menos válidos não sei se é ou menos reconhecidos se calhar é mais esta a palavra por isso eu acho que isto aqui é um mundo Filipe a criatividade é o limite não é? pode-se criar uma reunião de brainstorming em que se assume não hoje vamos só ver se conseguimos ter uma ideia espetacular para aquele projeto não sei o que lembrem-se menos é mais não agora vamos só falar sobre o que é cada um de vocês está a sentir esta semana quais são os vossos desafios temos 20 minutos para isso tragam um café vamos só perceber aqui como é que nos sentimos todos e ver se nos conseguimos ajudar um líder nesta crise que nós estamos a viver e é uma crise que vai durar é mais do que isso é mais do que um gestor é um terapeuta é um coach é um mentor é um amigo é uma mãe é um pai é um filho não sei estes papéis é um desafio permanente mas estes papéis têm que estar na mente de quem lidera uma equipa nesta altura é um pouco de oh meu Deus mas eu não tenho essas competências lá temos que ter dois para amanhã nós já vimos todos e conseguimos olha já agora uma ferramenta prática que eu adoro e que utilizo muitas vezes em reuniões e que isso permite o envolvimento das pessoas e lá está nós devíamos utilizar ferramentas tecnológicas que utilizem o menor denominador comum não é coisas ah vamos utilizar agora esta ferramenta que é espetacular eu vejo muito deslumbre nisso às vezes parece um bocado reacionário apesar de trabalhar no digital há vinte e tal anos pronto como quem olha para os cabelinhos brancos já pensa ah não este indivíduo se calhar esta tecnologia se calhar é uma coisa nova para ele não depois quando olham um bocadinho para o meu tutorial se calhar já dá outra volta mas há uma ferramenta que eu adoro e que já utilizava em presencial e que utilizo online que é mind mapping mapas mentais e o que eu faço é partilhar um ecrã e já agora se quiserem ficam com uma gratuita que é para não dizerem que eu estou aqui a vender ferramentas chama-se free mind mente livre free mind partilham no ecrã e com isto vão criando no fundo por exemplo se estamos a falar de uma proposta se estamos a falar de um novo produto o que quer que seja é ótimo para fazer brainstorming a pessoa partilha o ecrã e vai e o líder da reunião vai fazendo de redator porque depois também podemos dizer ah não mas podemos utilizar há ferramentas dessas mas em termos de cloud podem ser feitas por exemplo o google drive tem isso com o meinster mas a experiência que eu tenho é que torna as coisas mais complexas é conveniente haver alguém a fazer o fio o condutor tal e qual como numa reunião o líder da reunião continua a ser extremamente importante isto não é não deve ser deixado ao caos já agora só uma 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 nota aqui de uma pessoa que a Carla deve conhecer a Maria Barradas que concorda plenamente com os Tisas os Tisas são fundamentais ah ok e é importante ir lembrando o objetivo que nos reuniu para nos dispersarmos o mínimo possível lá está haver um fio condutor haver um objetivo se uma pessoa entra numa reunião com aquela lógica de eu vou aqui ouvir não vai sair qualquer coisa que não sabe o que é e provavelmente o mais provável é a frustração de toda a gente eu gosto de ter objetivos claros principalmente quando estou a liderar uma reunião se eu não eu sinto-me mal se eu não tenho objetivos claros para uma reunião tenho que posso até deixar um espaço um bocado para o caos ok aliás por exemplo vou-vos dar se a Carla não se importa vou-vos dar um bocadinho dos bastidores deste nosso webinar nós antes dissemos mais ou menos o que é que íamos tratar e como é que ia ser a estrutura disto disto que estamos aqui a fazer e está alimentado das vossas das vossas próprias questões por isso aproveitem últimos minutos qualquer questão estava só aqui a responder a pergunta obrigado alguém pede a ferramenta ou não já puse aqui o nome da ferramenta mas os tutoriais no youtube sobre mind mapping vão achar vão achar extraordinário aliás mind mapping devia ser ensinado nas escolas primárias acredito para a estruturação do pensamento porque no fundo conseguem um algo muito complicado algo muito complexo melhor dizendo pode ser estruturado numa só página ok todos os meus livros começaram com um mind mapping é absolutamente essencial para estruturar nós infelizmente somos ensinados a escrever num modelo digamos assim literário era uma vez mas um relatório não era uma vez sim temos que ter e estas ferramentas tudo o que puderem aproveitar para vos tornar mais objetivos não é? mais diretos ao assunto melhor pronto sem perder o grau de envolvimento que é necessário não é? há clientes que às vezes dizem ah eu não sou muito florear mas não é florear é envolver é mostrar à pessoa porque é que é importante mas temos que dosear não é? não podemos alongar bem nós estamos últimos minutos não é? é últimos últimas ideias últimas ideias últimas questões isto é como nos leilões questões um questões dois três muito obrigado pela vossa presença pelas vossas questões eu espero há aqui uma questão do Ricardo e aqueles que não mudaram com a Covid continuam assistentes é assim eu costumo dar a imagem dos dinossauros quando caiu o meteorito a explicação mais aceita em termos da extinção dos dinossauros é que caiu o meteorito e no primeiro impacto morreram uns quantos milhões de dinossauros mas ao longo de um, dois, três anos morreram os outros quem sobreviveu foram os pequenos mamífos e graças a esse meteorito estamos nós cá porque nós somos os descendentes desses pequenos mamífos que entretanto cresceram um bocadinho tornaram-se um bocadinho mais inteligentes etc por isso a mesma coisa vai acontecer agora isto há pessoas que se calhar não vão modificar rigorosamente nenhum comportamento no próximo mês meses anos mas têm um grande risco de extinção profissional por isso eu aconselho a todos mudem um bocadinho há cautela não faz mal nenhum sim pelo menos planejarem reflitam sobre o que é que pode ser feito diferente acho que o mundo mudou e não mudou para voltar ao que era antes e acho que todos nós temos essa capacidade de mudar com ele e mudar para melhor e aproveitar e o Filipe pegando aqui no que tu disseste no início assim estar com alguém no restaurante e com o telemóvel acho que temos que refletir sobre isso ou estar em casa e estar com três ecrãs se calhar temos que refletir sobre isso até que ponto é que a nossa socialização vai mudar mas será sempre para melhor no sentido de sim o digital está cá vai para ficar mas não substitui o resto mas o que puder ser feito no digital estamos cá para aprender e para aproveitar aquilo que ele nos pode dar tempo espaço equilíbrio não é? da nossa vida tudo o que que terás de bom é de levar daqui não queremos eu não quero voltar eu quero ter muitas formações daqui para a frente que são remotas não digo todas porque adoro estar em sala mas gostava de ter uma boa parte gostava de poder fazer programa no Algarve e provámos que conseguimos fazer um programa a partir de casa três pessoas em três casas diferentes quer dizer tudo isto vem de roubar alguns mitos que algumas empresas poderiam ter e consegue-se tão bem ou ainda melhor só para terminar nisto é que também podemos ter uma vida diferente em termos geográficos estava-me a lembrar agora de um programa que eu dei para professores no Equador em que comecei a dar o programa em Espanha depois estava no Canadá isto foram ao longo de 30 dias depois estava nos Estados Unidos em várias cidades e fui dando o mesmo programa à distância se calhar podemos ter outro tipo de vida podemos no fundo gozar o presencial o físico muito mais tal como estavas a dizer ter muito mais tempo e um tempo de maior qualidade porque se calhar podemos pôr os dispositivos para o lado interagir muito bem muito obrigado por todos estamos mesmo na hora e até uma próxima e pronto se quiserem nos podem dizer se vale a pena fazermos mais ou se isto já é suficiente já aprenderam tudo ok muito obrigado obrigada até breve obrigado